E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo Playstation E tem um novo jogo de graça para resgatar no Playstation, bora conferir? E o jogo disponível pessoal é o Yu-Gi-Oh! Master Duo De surpresa Konami lançou o Yu-Gi-Oh! Master Duo, título que remete aos famosos duelos de cartas da franquia O lançamento é para PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One, PC via Steam e Nintendo Switch O game é gratuito para jogar, mas inclui microtransações para os jogadores que pretendem comprar pacotes de cartas Agora você pode jogar Yu-Gi-Oh! digitalmente em qualquer lugar Duelos em ritmo acelerado com impressionantes gráficos HD e uma trilha sonora dinâmica Prepares para desafiar duelistas ao redor do mundo Duel em qualquer nível A experiência completa de Yu-Gi-Oh! está disponível para qualquer pessoa Independente do seu nível de habilidade Não se preocupe, caso seja um duelista iniciante ou não duela há algum tempo Os tutoriais do jogo irão ensinar o básico sobre como duelar Yu-Gi-Oh! Então vai ficar fácil para jogar pessoal Descubra a história por trás dos cards O mal do solo irá orientá-lo através da história dos temas de Yu-Gi-Oh! Aprimore as suas habilidades de duelo completando essas histórias Aqui não fica muito claro pessoal se vai precisar da PS Plus ou não para jogar Mas para quem tem a PS Plus também tem esse pacote gratuito de 50 bilhetes É só você clicar e resgatar Eu vou deixar todos os links na descrição Se você gostou desse vídeo Dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal PlayStation De todo o povo brasileiro Prozenega Prozenge Prozenegue Prozenegue A limiting T Students